Eu acredito que a gente veio, ficamos um mês sem perder, acho que isso é importante, não perder. Mas a gente estava precisando de um jogo desse em casa com a nossa torcida. E fizemos um ótimo jogo, saímos com os três pontos. Por enquanto estamos na liderança, então muito feliz pelo grupo e pelo gol também. Ali é muito treino, a gente que joga pela ponta direita, ainda mais eu que sou destro, então tem que treinar bastante esse tapa profundo para chutar cruzado. Então é bastante treino, graças a Deus fui feliz. Então muito feliz pelo momento e pela vitória. A gente tem que continuar impondo o nosso ritmo. A gente sabe o quanto é difícil os Jogos do Campeonato Brasileiro, entramos focados. E agora é manter no segundo tempo para que a gente possa ampliar e sair com os três pontos. A gente tem um grupo muito bom, assim como quando a gente cansar o professor vai fazer a substituição e a equipe toda vai corresponder. É importante sair com os três pontos daqui hoje.